E aí E aí E aí E aí E aí Olá a todos, vou apresentar um artigo com nome de estrutura de remuneração executiva e inovação ambiental, evidência de empresas brasileiras. O artigo utiliza a teoria da agência e o objetivo é explorar o efeito da estrutura de remuneração na inovação ambiental. O artigo utiliza três hipóteses. A hipótese 1 é relacionada à remuneração fixa, a hipótese 2 é relacionada à remuneração variável e a hipótese 3 é relacionada à remuneração baseada em ações. A hipótese 1 de remuneração fixa, ela vai mais no sentido de que esta remuneração é associada a uma remuneração de curto prazo. Por isso, a hipótese 1 afirma que existe uma relação negativa entre remuneração fixa e inovação ambiental. A hipótese 2 sugere que a remuneração variável pode ser encarada como remuneração de curto prazo, também, igual a remuneração fixa. Por isso que existe uma relação negativa entre remuneração de curto prazo e inovação ambiental, que por si só já corresponde a algo de longo prazo. A hipótese 3 afirma que existe uma relação positiva entre remuneração de longo prazo e inovação ambiental. Então, a amostra são de empresas brasileiras, de 2016 a 2020, e são 450 observações, empresas amplas. A tabela 3 apresenta a descrição das variáveis. Esse aqui é o modelo, os modelos do estudo. A variável independente, inovação ambiental, remuneração fixa, tamanho do conselho, cobertura de analista, dualidade do conselho, rentabilidade, alavancagem e também o da empresa. Todas essas variáveis, elas são explicadas o motivo de elas estarem no modelo, no artigo. Então, a tabela 6 apresenta os resultados do artigo. Então, você vai ver que a hipótese 3 foi suportada. A remuneração de longo prazo influencia a inovação ambiental. No entanto, a hipótese 1 e a hipótese 2 não foram suportadas. Então, o estudo analisou o impacto da remuneração executiva na inovação ambiental, por uma amostra de 63 empresas brasileiras, de 2016 a 2020. O estudo utilizou a teoria da agência e como variável dependente, a variável de inovação ambiental, pontuação de inovação ambiental da refinitiva, base de dados refinitiva. Então, utilizou-se o logaritmo natural da remuneração, base de salário, como variável independente, o logaritmo natural da remuneração baseada de bônus e o logaritmo natural da remuneração baseada em relações. E o estudo utilizou o PCSE, a técnica PCSE. Então, é isso. Muito obrigado. Eu vou começar a apresentar o trabalho intitulado com What Drives ESG Performance? The Role of Institutional Quality. Ou seja, o que impulsiona o desempenho da ESG, o papel da qualidade institucional. E que tem como autores Alain Bandeira, eu, Joine Juniclé, Ana Paula e Andréa Segato, todos da Universidade Federal do Paraná. Então, como introdução, a gente consegue perceber que nos últimos anos, o desempenho da ESG, ou seja, a governança ambiental, social e corporativa, ela começou a emergir em diversos estudos da sustentabilidade corporativa. Então, a atuação da ESG, ela vem com foco na gestão orientada para os stakeholders, em que as informações socioambientais que são divulgadas pelas empresas, elas vão interessar não apenas aos acionistas, mas também aos consumidores, aos clientes, à comunidade, o Estado, a mídia e até mesmo entre outros interessados. Então, nessa perspectiva, a atuação da ESG, ela vem justamente para poder romper com a gestão convencional, que é orientada para os acionistas. Afinal, hoje há uma maior pressão institucional para que as organizações contribuam para o desenvolvimento sustentável e também ao bem-estar social. Então, com interesse no desempenho da ESG, foi percebido que diversos estudos, eles tentaram descobrir quais são justamente os fatores que podem determinar o engajamento das empresas em ESG. Porém, até então, isso ainda não está claro como que as forças nacionais, elas podem afetar o desempenho da ESG no setor de energia, que é o caso das empresas que foram analisadas nesse estudo. Então, nesse sentido, esse estudo, ele visou justamente investigar qual que é o papel da qualidade institucional do país no desempenho ESG de suas empresas. Então, para isso, o que foi feito foi uma pesquisa que analisou o desempenho da ESG em 412 empresas sediadas em 19 países ao longo de 4 anos, ou seja, entre 2016 e 2019. Então, esse estudo, ele também vai ter como variável dependente justamente o desempenho da ESG e as variáveis independentes vão aparecer como sendo o estado de direito, a liberdade econômica, índice de educação e liberdade, de comércio internacional e que vai ser um pouco mais explanado adiante. Então, dando continuidade aqui no referencial teórico, a gente consegue verificar as variáveis independentes, como foi citado um pouco anteriormente, que temos o estado de direito, inicialmente, o desenvolvimento econômico financeiro, em que o estado de direito vai ser justamente a indicação do nível de proteção efetiva das partes interessadas e o grau em que as pessoas confiam nas instituições do país. E que acredita-se, né, e defende na literatura de que os países com o melhor estado de direito, os governos são transparentes e vão criar condições para incentivar a ética nos negócios. Os países também em que as pessoas confiam mais nas instituições nacionais, as empresas têm melhor desempenho na ESG. Então, a partir do que foi encontrado na literatura, criou-se a hipótese 1, que fala que em países com maior estado de direito, as empresas têm melhor desempenho na ESG. Na nossa segunda variável independente, que é o desenvolvimento econômico financeiro, também encontra-se na literatura de que as empresas que são mais propensas a se comportar de forma ética em países com maior liberdade econômica, pois em economias que deixam o mercado mais aberto, as empresas têm um melhor relacionamento com seus stakeholders, que facilita a implementação de práticas ESG. A partir desse achado, então, a gente consegue elaborar a segunda hipótese, que foi que em países com maior liberdade econômica, as empresas têm melhor desempenho ESG. Na nossa terceira variável independente, temos a formação de capital humano, em que é encontrado na literatura que, em países com melhor educação, as empresas contam com a disponibilidade de capital humano qualificado, o que, em geral, traz as questões ambientais para dentro das organizações. Então, a partir desse contexto, a gente elabora a terceira hipótese, que fala que em países com maior nível de educação, as empresas têm melhor desempenho ESG. Na quarta e última variável independente, temos a exposição ao comércio internacional, que diz que em países com mercados mais abertos, as empresas tendem a ter mais stakeholders, como clientes estrangeiros, governos e mídia de outros países. Além disso, as empresas que comercializam no mercado internacional seguem a regulamentação ambiental, não apenas de seu país de origem, mas também estão sujeitas a pressões institucionais locais. Então, a partir dessa abordagem, cria-se também a quarta e última hipótese, que fala que em países com maior liberdade de comércio internacional, as empresas têm melhor desempenho ESG. Então, como método utilizado para poder atingir o objetivo dessa pesquisa, utilizou-se, então, da regressão de dados em painel com efeitos fixos e aleatórios, e que para validar e aumentar o nível da confiança dos achados, operacionalizou-se os testes a partir da medição da multicolinearidade, da heterossedasticidade e da endegioneidade dos dados. E que nisso, a população da nossa população de pesquisa correspondeu a todas as empresas do setor de energia dos países do G20, ou seja, da organização que é composta pelos 19 países mais desenvolvidos do mundo, mais a União Europeia. Então, para selecionar, a nossa amostra filtrou-se apenas as empresas do setor de energia e que possuíu informações da ESG financeiras e de governança do banco de dados da Refinitiv EICOM. Esse é o modelo conceitual da pesquisa realizada, de maneira a ilustrar as relações das variáveis independentes com a variável dependente do desempenho da ESG. Então, como resultados, a gente consegue perceber que, a partir da análise descritiva, temos que a variável dependente do desempenho da ESG apresenta uma média de 41,43. E que, em relação às variáveis independentes, que são essas que estão destacadas com o retângulo verde, temos, por exemplo, a variável do estado de direito, que tem como média de 1,25 e que vai demonstrar uma maior confiança, então, na sociedade e as regras. A liberdade econômica, ela aparece com a média de 72,35, o que vai representar estar mais próximo do fator de maior liberdade. Enquanto o índice de educação, ele vai ter uma média de 16,35 e vai revelar que, em geral, as empresas da amostra, elas vão estar seriadas em países com maior escolaridade. Por fim, se tem a liberdade de comércio internacional, que apresenta uma média de 7,70, o que vai representar maior facilidade para as empresas comercializarem seus produtos para outros países. Quanto à análise multivariada dos resultados, que procura identificar se as hipóteses que foram criadas foram realmente confirmadas ou não, a gente consegue identificar que, quanto às variáveis independentes, o Estado de Direito tem um efeito negativo na variável dependente, o que difere da hipótese 1 criada. Porém, os achados relacionados com a liberdade econômica corroboram com a hipótese 2, que, ou seja, fala que em países com maior liberdade econômica, as empresas vão apresentar melhor desempenho ESG. No entanto, a métrica de educação, ela não tem um efeito significativo no desempenho ESG, o que vai refutar parcialmente a hipótese 3. Quanto à hipótese 4, ela afirma que, em países com maior liberdade de comércio internacional, as empresas apresentam melhor desempenho ESG, e isso é confirmado a partir dos dados encontrados. Com isso, podemos concluir que os resultados revelam que a qualidade institucional é importante para o desempenho ESG, além de permitir que gestores compreendam melhor o ambiente institucional e evidenciar que é útil para os formuladores de políticas internacionais. E essas são as referências utilizadas para a composição desses slides. Obrigada a todos. Meus cumprimentos a todos. Sou Celso Humbertanha, sou mestrando em Administração Profissional pela Universidade Ibirapuera de São Paulo, em pesquisa inovação e sustentabilidade. Vou apresentar o artigo intitulado Princípios do ESG e a promoção da sustentabilidade na última milha, uma revisão sistemática híbrida. Esse artigo de minha autoria, em conjunto com os professores doutores Flávio Cristiano de Oliveira e Fábio Tosch de Bau. Esse artigo tem por objetivo investigar como os princípios do ESG podem se relacionar com as operações logísticas para promover a sustentabilidade na última milha. Porque a última milha é considerada complexa e uma das etapas mais caras da logística. O trânsito dos grandes centros, as restrições de circulação de veículos em determinadas vias e horários. A falta de previsibilidade e as dificuldades de comunicação assertiva entre varejo, transportadores e clientes são algumas das barreiras para a eficiência na última milha que impactam a qualidade de vida da população e principalmente impactam o meio ambiente. Então, o ESG, o Environmental Social and Governance, é um modelo de gestão compatível com as esferas públicas e privadas praticado pelos países envolvidos desde a década de 2000. Optamos por uma revisão bibliográfica sistemática com o auxílio do modelo Simulogic, que nos ajudou a determinar as palavras-chave para a busca da base de artigos. Fizemos um filtro eliminando os artigos de 2022, os de conferência antecipado e um refinamento apenas para artigos que gerou a nossa base de estudo. Os dados extraídos dessa base, dos 113 artigos, foram tratados pelo software de livre acesso VozViewer, como determinados clusters, palavras, países e outros dados para obtermos os resultados esperados. Também manipulamos os artigos pelo aplicativo Ryan e também utilizamos o Microsoft Excel a fim de se obter maior confiabilidade e facilidade de visualização. Avaliando com os objetivos do Pacto Global da ONU, obtemos alguns estudos interessantes que vão de encontro com o nosso objetivo, o objetivo do nosso estudo. No caso do estudo da Rieta Preto, por exemplo, onde o objetivo é definir as entregas dentro de um determinado raio, poderão ser descartados e novamente consolidados para serem entregues por um modal mais sustentável de leste maio. Outro estudo do Suryaz Vonsky, para simular operações de e-commerce com programação linear inteira mista para minimizar o custo esperado na cadeia de suprimentos, como compras, transportes, divergências entre oferta e demanda e custo de perda econômica devido à natureza perecível do produto. Outro estudo, uma pesquisa de campo, como a de Guiná, que alteraria sua decisão de entrega de leste maio, preferida se recebesse informações sobre o impacto ambiental e social da sustentabilidade das opções de entregas de leste maio. E, por último, uma revisão de literatura de Prenkumar, que estas devem se concentrar em impulsionar a inovação no leste maio, utilizando a otimização de rotas, programação, incentivada e rastreamento e comunicação eletrônicos em tempo real. Como resultado do nosso estudo, percebemos um crescimento exponencial de 2018 para 2021, que saiu de 9 artigos para 43. Dos 113 artigos, foram publicados por 57 periódicos. A tendência crescente nesse tema de sustentabilidade em última milha é alta, pois dos 57 periódicos, 68% publicaram um único artigo, 28% publicaram entre 2 e 5 artigos, e somente 3,5% publicaram mais que 5 artigos. Para ter uma ideia, essa base de dados trouxe 40 países, ou seja, artigos de 40 países diferentes sobre esse tema de leste maio. Então, as potenciais soluções nas questões ambientais, sociais e econômicas, desse montante, 10 principais países representam 91% do total, que é um destaque para a Itália, China e Estados Unidos. O Brasil ainda tem um longo caminho, ficou com 2,7% de representatividade. A condução dessa pesquisa, a respeito das publicações sobre sustentabilidade na última milha, nos possibilitou a identificação de lacunas, principalmente sobre a perspectiva da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, onde 193 países definiram metas globais para a melhoria das questões ambientais, sociais e econômicas, o que sinaliza a oportunidade de integração entre os 17 ODS e os princípios de ESG nas futuras pesquisas. Dentro desses artigos, a gente tentou vincular cada problema encontrado, cada lacuna do estudo, a uma dimensão, não necessariamente obrigatória, mas onde ela poderia se encaixar na questão dentro dos objetivos individuais e do impacto ESG. A seguir, seguem as principais referências utilizadas na elaboração do artigo. Agradeço a oportunidade ao SEMEAD, as valiosas contribuições dos avaliadores, e também ao financiamento da Universidade de Pirapuera e pela oportunidade. Assim, encerro minha apresentação. Agradeço o tempo e a atenção de todos. Muito obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Yane, sou doutoranda pela Universidade Valladolid e atualmente sou docente da Universidade Estadual do Ceará. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado Influência do engajamento em práticas ambientais, sociais e de governança sobre o desempenho financeiro das empresas listadas na B3, que tem como autores Leonardo Moura Peixoto Neto, eu e Yane Correaforte e Larissa Caroline Souza Silva. Introduzindo um pouco sobre o assunto, é interessante saber que os atributos ambientais, sociais e de governança têm se tornado cada vez mais importantes para as estratégias de negócios das empresas. Investidores têm passado a demandar das empresas, além das performances financeiras, o maior engajamento em ações sustentáveis que possam vir ali a contribuir com o bem-estar social. Além disso, é interessante saber que a transparência dos atributos ASG pode afetar a reputação da empresa frente aos seus concorrentes e, consequentemente, sua vantagem competitiva e o seu valor de mercado. Dessa forma, a gente tem o nosso questionamento de pesquisa, que é qual a influência do engajamento em práticas ambientais, sociais e de governança sobre o desempenho financeiro das empresas listadas na B3? Como objetivo, temos que investigar a influência do engajamento em práticas ASG sobre o desempenho financeiro das empresas listadas na B3. Para tratar um pouquinho sobre a justificativa e a relevância do estudo, é interessante a gente mostrar que o estudo é relevante uma vez que ele dá suporte quanto às implicações da adesão às práticas ASG na elevação da performance e da criação de valor das empresas. Além disso, o estudo, a pesquisa, ela contribui com a literatura recente da ASG no contexto da Value and Seen Theory. Essa teoria, ela relata que investimentos em atividades ambientais e socialmente responsáveis, elas podem promover impacto na redução dos riscos e na promoção da criação de valor a longo prazo. Então, assim, destaca-se que frente ao aumento da importância dos atributos ASG em contexto nacional e internacional, o estudo também é de interesse prático para gestores de empresas e investidores. Relativo ao nosso referencial teórico, temos ele dividido em dois subtópicos. O nosso primeiro subtópico trata sobre as práticas ambientais, sociais e de governança e o desempenho das empresas, em que a gente traz um pouquinho sobre a teoria tratada no estudo, a qual aponta que a integração de atividades socialmente responsáveis em estratégias práticas corporativas podem gerar vantagens competitivas que promovem a criação de valor de longo prazo para o acionista. Assim, tem se sugerido que os atributos ASG, eles podem aumentar o desempenho financeiro das empresas por meio da transparência, maior responsabilidade e aprimoramento da confiança das partes interessadas. Em nosso segundo subtópico, a gente traz a nossa hipótese de pesquisa, a nossa hipótese do estudo, a qual é o engajamento em práticas ambientais, sociais e de governança e influencia positivamente o desempenho financeiro das empresas. Quanto à nossa metodologia, é relativa à tipologia de pesquisa, o estudo é uma tipologia quantitativa, exploratória e descritiva, a amostra do estudo é composta por 85 empresas que totalizam ali 685 observações e o período de estudo é de 2010 a 2019. Como variáveis dependentes, aquelas que representam o desempenho financeiro das empresas, temos três, trabalhamos com três variáveis, as quais são o que de tobe, o retorno sobre ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido. Já relativo às variáveis independentes, trabalhamos com duas, a qual é o CSR Hub, que é um índice que é um dos maiores que existe relativo às pesquisas, às práticas, análise de práticas ASG ou ESG, e também temos o índice de sustentabilidade empresarial, o ISI. E como variáveis de controle, estabelecemos o tamanho, o endividamento, o setor de atividade e o período. Como vocês podem ver, nesse nosso slide, vocês conseguem visualizar os modelos econométricos estabelecidos na pesquisa, os quais foram trabalhados por meio do pool de OLS. Quanto aos principais resultados, é interessante aqui mostrar para vocês que foi realizado um teste, inicialmente, um teste de diferença de média entre as observações que estão presentes e as que não estão presentes no índice de sustentabilidade empresarial. Por meio dessa estatística, conseguiu-se visualizar que a média e a mediana das empresas relativas ao ROA e ROE, elas realmente são superiores em empresas que participam do ISI. e essa diferença foi significativa a 1% de significância. Já relativa aos nossos modelos econômétricos estabelecidos, tanto para a nossa variável dependente, QD-Tobin, quanto para a nossa variável ROA e para a nossa variável ROE, foi possível verificar ali um impacto positivo da nossa variável CSR Hub, ESG, e da variável EASY. Ou seja, o EASY, estar presente no EASY ou ter um maior nível de ESG, impacta positivamente no desempenho financeiro da empresa. Dessa forma, o nosso estudo, ele conclui que os investidores, eles podem se vir a valorizar positivamente as práticas ASG aplicadas pelas empresas pertencentes a países emergentes, no nosso caso, o Brasil. Apoiando-se na teoria estabelecida pelo estudo, a pesquisa, ela confirma a importância da adesão e aplicação de práticas e políticas voltadas aos aspectos ASG nas companhias. O engajamento em práticas ambientais, sociais e de governança faz com que os investidores e acionistas visualizem vantagens competitivas sobre as outras empresas, o que pode fazer com que a empresa seja bem vista pelo grupo de investidores. Dessa forma, as empresas, elas podem ter seu desempenho corporativo e sua rentabilidade impactadas direta e indiretamente. Então, esse foi o nosso trabalho. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e um bom Semeade para todos. Fechamos aqui os quatro trabalhos. Os autores dos quatro trabalhos estão aí? Legal. Eu queria ter um pedido, por favor, para arrumar as cadeiras aqui para vocês. Não, vai ficar escondido. aí você explica aqui na frente e a gente conversa. Por favor. Funcionável, hein? Agora é o tempo de conversar, de colocar ideias, de tirar dúvidas, comentários, sugestões de prioridades dos trabalhos. Só queria antes fazer um comentário geral, os trabalhos são todos muito interessantes. Temos aí muita discussão principalmente do famoso ESG ou ASG, que é o tema quente do momento. Então, a gente vai ter conversa essa vez. E também o trabalho do Oroco, o Celso, se descreve ultimamente, também está ligado com as pessoas que estão terminando. Então, gostaria de abrir a palavra para vocês. A gente pode ir comentando. Se alguém tiver perguntas, para os autores. Os autores também conversar, perguntar para os outros. Eu também tenho que ir para os pessoas e para vocês. Eu estou todos aí com a ideia, por favor. como eu posso começar? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou falar de minha apresentação. Eu fiz um ano que ele foi no trabalho de vídeo, foi sobre como ele sobre a maravilha que ele tem de ver. Ele fala no final do vídeo, que ele falou a investigar ele, mas eu queria perguntar o que ele usou. Ele pegou lá o que publica sobre a inovação ambiental. Se ele somou aqui, como ele fez para mim se eu era do trabalho para atendentes? Esse paper que eu mandei essa versão é basicamente o que eu passaram o Mônica fez naquela época. Só que fazendo uma pontuação. Só que posteriormente a gente aboliu essa ideia por causa da confundão que dá. mais dois rolar e tá boa a caminhar. Mas foi isso. Foi isso. Então, assim, pegou e somou, assim, o que era verdadeiro muito bom e o que era... Foi. Foi o que tem na base. O que a base definiu, que é a inovação ambiental. Não fui muito olhando na minha cabeça. Eu confiei na base. A minha tá muito baixa, e quando tu morre lá na base de 0,997 é o máximo. Na base de 0,997 é o máximo. É o máximo. É o máximo. É o máximo. dos 20 práticos de inovação ambiental dentro da... se tiver um determinado instituição. Esse máximo, de 0,997 é matematicamente impossível de acontecer. Porque a empresa não divulgou no seria 1,20. Ou seja, ia ter caído 5%, não 3%, de 0,997 Então a gente não é testa toda a variável. Não entendi. Por causa que eu, na hora de colocar a suma ali na variável, errei a variável. Aí foi a condição de fazer um BXC. Por isso ficou 9,997. entre a coisa assim, óbvio, a interação de gerar por vir tem umas 3 só de homeneração só um por exemplo de campo. Acho que uma coisa que eu poderia testar, a visão variável é uma que a gente escreve. Ela tem um certo número e a prática da diversidade do quadro de acordo com o número de práticas que ela tem, que ela escreve. Nesse sentido, você interessa a gente dar algum que a gente analisar o próprio trabalho escreve. A própria se pense nas variáveis dependentes que a gente não trata corretamente a univital de atividades que tem a variável dependente que a gente fez alguma regressividade da população ou que não é negativa ou que assim que trate melhor a variável dependente que tem. Acho que a gente tem que todo mundo se deu pra ver na apresentação com a atenção. Foi isso. Ok? Não, só pra atualizar. eu tô querendo logo acabar logo isso. Por causa que já não vai dar certo eu não vou mandar pra um visto bom mesmo só pra levar a crítica. Então, basicamente, o que tem lá no SEMEAR, o que eu fiz, foi financiação que teve aqui no Brasil e também na questão de modelo, eu utilizei a variável independente como que vale pelo menos histórico e eu vou ter logaritmo natural que ele acha que foi logaritmo. Então, ficou logaritmo natural e é isso. Mas, também tem muita dúvida por causa que eu tô achando a variável independente não tão adequada por causa que esse logaritmo natural pode dar uma confusão. Mas, é isso. Eu já vi algo que eu acho de mostrar mas, eu tô realmente me livrando disso. Mas, eu vou ver a crítica. Deixa eu aproveitar essa questão aí, não saindo da estatística que eu tenho para a parte do CEPAL, mas o maior problema é ver o que o avaliador vai falar. Eu tô do lado do avaliador que os ativos cheguem. O maior problema que tem com os ativos que usam base de dados que você diz lá é o que a gente chama de validade do consumo. que é as variáveis que vocês usaram representam de fato o que você está pesquisando. Entendeu? E, esse é um grande problema porque você vai ter que convencer o avaliador que isso realmente representa e aí não tem que fazer. Você falou, tá lá na base de dados é aquilo lá e não tem que fazer. Se essa base de dados e as antigas e as bases de dados não foram pensadas para a gente usar. São pensadas para as empresas usadas. Então, o pessoal não está nem aí para isso. Então, um dos problemas maiores é convencer o avaliador da validade ao consumo. E, além disso, obviamente, a questão da argumentação da relação entre a tendência e também muitas vezes recentemente eu avaliei uma entrevista lá de fora que era isso. O pessoal começou a massacrar os dados lá e ela falou tá aqui. Só que nada conversava com nada, entendeu? Então, não estou falando que seja os casos, estou chamando a atenção para o problema que acontece aliás, dois, a validade do construto e a argumentação você vai ter que convencer também que existe uma relação entre esses construtos que estão representados pelos variáveis tem na base. Então, uma coisa está ligada a outra também. Só uma pergunta antes. Oi, não, não. Eu dito a gente que já teve uma sessão de modelos em ano passado. Sim. Em ano passado, o ano faz desse ano. Eu, 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 Então, é o problema, os artigos, você fala, tremenda no esforço de estatística, coleta a equidade, puxa daqui, puxa da língua, depois o trabalhador fala disso. E é, o que é isso? Qual é a lógica de, como você vai, você vai ter que, como eu falei, do ponto de vista conceitual, da relação e do ponto de vista da variedade do construto. E essas variáveis que estão no banco de dados, que são, como diriam, inestíveis, não tem o que fazer. Você vai ter que ver, elas vão representar o fenômeno que você está fazendo. Essas são muitas implicações. É legal usar o dado de securidade, o maraví, só. Tris, como é, mas, assim, sem securidade. Então, eu posso falar do trabalho da Alana, porque a Alana, aquele, da frente, tem que ver o desenvolvimento da minha tese que é direcional e RSC, né? Aí, eu queria, dessa forma, ver se, primeiro, a gente tem uma atenção na parte das votos, né? Tem três pilares lá, né? Dentro da inovação funcional deles, é... Desenvolvimento econômico. E a disposição ao mercado internacional. Por exemplo, econômico, prova-se, né? nível de liberdade econômica. E, meio que, então, a gente vai fazer uma limitação, quer dizer, que a liberdade econômica pode ser um prós para desenvolver o nível econômico. Eu queria falar aí, também, na parte, eu, da exposição ao comércio internacional, né? Eu vou falar que o USA, na última vez, eu estava dizendo que era a facilidade que o Brasil tem para exportar quando a exposição, como esse é o que nós estamos lá, pelo menos, na minha vida, eles não conseguem o respeito, e tem muito mais a ver quando você vai fazer isso dentro do país para que outras empresas oferecem lá, e não para a facilidade de crescer, mas para isso faltar, por exemplo, a efetividade do produto, que, propriamente, quando você vai fazer isso, né? Aí, eu pergunto, assim, como é que foi a escolha dessas provas, né? Para essa... Para essa parte da inovação institucional? Essa parte da qualidade institucional, a gente mediu pelo premio Ordo, de um artigo recente, que foi publicado agora, em janeiro, desse ano, e ele trabalha um pouco essa ideia da qualidade institucional. E aí, nele, ele coloca essas quatro hipóteses que ele mede, que seriam a qualidade institucional. E aí, dentro do desenvolvimento econômico, estaria a liberdade econômica. E na visão dele, quando tem mais liberdade econômica, existe mais... As empresas estão mais propícias ao comércio. Então, é mais fácil se abrir empresas e é mais fácil prosperar, porque você vai ter mais trabalhadores ingressando nas empresas, porque vai ser mais fácil abrir uma empresa. Então, tem mais essa facilidade. Então, nesse sentido, a gente escolheu essa próxima. E na outra, sobre como abrir. A outra é sobre... A abertura ao comércio exterior. Então, essa também está muito relacionada a qualidade institucional, como ele coloca lá no paper dele. E aí, a gente coloca justamente para tentar dizer que quando uma empresa faz mais comércio com o mercado exterior, ela provavelmente tem uma pressão dos stakeholders maior em cima dela, porque vai ter a mídia também do outro país, o governo do outro país, e também os clientes dos outros países. E, dependendo de qual país, se o país tiver uma maior propensão para as questões ambientais, como o de capitalismo coordenado, principalmente de países europeus, é mais propício deles cobrarem que a empresa tenha um selo verde ou tenha um esforço autêntico para o ESG. Eu acho que esse conhecimento do que o Marcelo traz mais essa ideia, qual um contexto do que o país tem de fato, o país tem uma possibilidade para contar. Eu acho que, na apresentação, a simpatia, com a liberdade, pode promover, mas tem essa sensação de porquê que isso representa o que acontece, para ir para o Brasil. E, agora, primeiro, tinha uma atenção que na primeira parte da filosofia, falou que a nossa são 5.500 empresas, aí na despedida que são 4.400, e na regressão são 9.800 empresas. Qual é a nossa que faz? Quantas observações de fato foram utilizadas? Na verdade, a gente não contou por observações, a gente contou por empresas. Então, se eu não me engano, são 412. No paper, vem explicando isso na metodologia que são 412. A gente tem uma população de todas as empresas que fazem parte do setor de energia e a gente coletou apenas os que tinham informações, porque quando a gente abriu lá na Consum Reuters, tinha muitas empresas com informações vazias, não tinha informação, tanto de ESG, quanto financeira, quanto de governança. Então, a gente excluiu essas empresas e deu uma amostra de 412, ou foi 413. E aí, dentro da parte de regressar análise multifariada de dados, como nos softwares, na Stata, a gente tem os produtos, os resultados. Eles saem ali o número de observações, a gente colocou o número de observações nas tabelas. A gente tirou o número de empresas e colocou o número de observações para ficar bem parecido com o Stata, até porque a gente tem o documento oficial, a gente até bateu o pinch e tal, porque geralmente para mandar para o Jornal, a gente tem que mandar esses documentos adicionais comprovando... Mas isso também tem a ver, que eu lembrei agora, que a gente fez vários testes, então a gente fez os modelos principais e fez os modelos de sensibilidade. Então, eu lembro que quando a gente excluiu, por exemplo, os Estados Unidos, já muda o número de observações para tentar dar mais robustez aos resultados, e não apenas a gente ter o modelo principal, mas que a gente mostra que de fato, atirando os Estados Unidos, a gente pode, mesmo assim, comprovar os resultados, porque as empresas americanas representavam uma boa parte da amostra. daqueles que estão no caso, a gente tem uma boa parte da amostra. A gente procura que a gente tem a prestar do suporte para a expressão mais de uma vez que a gente tem a prestar dos suportes, que a gente tem que se chamar de cima, por exemplo, o professor da Amostra vai falar de endogeneidade. Isso aqui, o professor vai falar de alta plantação de sensíveis, né? Você diz que fala de ele mesmo, com endogeneidade, que é o que a gente tem com as várias desligativas, ou seja, a gente tem que tem que a gente tem endogeneidade, que a alta não seja um dos suportes de entogeneidade, mas manter a alta não se ele tem que ter em dificuldade. O teste de colônia não é usado para falar de variar o que é o que é na minha relação tem. A minha falta do teste de colônia diz que não existe realidade. Eu tenho uma foto muito certa para isso. E eu depois que me chamou a atenção é que o teste foi observado naquela de homocideticidade e disse que o teste foi significante, por isso que não tem problema de heterocideticidade. Sendo que eu falo, se você se liga de contas, a gente tem um negócio desse mundo, acho que é exatamente que não há problema de heterocideticidade. Sei, acho que tem problemas de heterocideticidade de heterocideticidade. Obrigado. Obrigado. Essa questão de, por exemplo, os coeficientes no caso do artigo atual, você que mais entendido do que está dizendo, por exemplo, o coeficiente do CSA comitê deu 15.0777, o outro de universidade de gênero deu 0.32. O que é isso? Basicamente, não quer dizer nada? Não, se um coeficiente for muito maior do que o outro, não há regressão, não há regressão. Um coeficiente ser 20 e o outro ser 0.3 de uma variável, independente. Isso não quer dizer alguma coisa ou não? Isso não quer dizer alguma coisa ou não? Ah, isso é assim. Eu só pensei, aproveitando para abrir a ordem do artigo, pessoal, você estava apresentando para eu e eu pensei com um certo país chamado Chico porque olhando, pensando nas hipóteses, ele está na base, ele está na base. China? É. Você acha que está? Você foi, você foi. Mas, filha, então, depois dá uma olhada lá e vê se, porque tudo que a gente fala aqui é de não o contrário. Certo? Então, eu não sei até que ponto se dá um, ou então fazer uma análise. Sei lá, é, porque tudo que vocês falam, a lógica é a lógica capitalista, tradicional do nosso lado. Lá é o contrário, o que não impede de dar a mesma coisa. Mas a gente sabe que é diferente, sabe que é diferente. Eu estava pensando, eu estava pensando, eu estava pensando, tem verdade, não sei o que, sabe? Estou criticando, é que é diferente, que eu acho que é bom, mas acho que vale a pena. E a energia elétrica, a energia elétrica. Isso é o setor de energia. Então, o setor de energia elétrica é o setor, se não, ou mais, ou mais, regulados. então, se você olha a questão institucional, o fato, o setor ser regulado pode influenciar esses resultados também. Entendeu? Porque tem uma outra, uma variável aí, meio aí, que pode, que pode estar fazendo, dar esses resultados. Da regulação forte do setor. ele é um dos mais, se não faz circular, um dos mais, que é o setor que as empresas mais, historicamente, mais relatam, fazem relatório, é o setor de energia elétrica. É o setor de energia elétrica. Dá uma olhada nisso aí. Obrigado. Esse é o setor, porque ela tem que acabar esquecendo que é rádio, ela tem que fazer isso, sei lá, acimação de negócios, a história de capitalismo, então, a história de capitalismo, é chamada por uma razão de capitalismo, capitalismo comparativo, né? Porque ela não funciona bem se fosse, ela é só popular, porque às vezes, sei lá, pode ser um proprietário econômico, pode ser um país, mas não para outro, você precisa saber, na verdade, a sinergia que é difícil, você precisa ser aqueles, lá, as universidades, uma delícia, ela tem um conceito de complementaridade, mas aqui, ele se complementa e tem um pente produtivo de setores na costa, você pode ter um país que é muito livre, e que as coisas não tem, como se for ter um país de uma somária que é muito livre, mas as coisas não funcionam, porque ele tem uma, você pode ter um país que é muito aduado, o China, o Brasil, não, que as coisas não, que é muito concorrente, mas não é muito aduado, nada que você não se encontrar com a Venezuela, ou nada, então, algo importante, assim, essa disciplinária, se cabe, é mais, mais, como se vê, nesse tipo de literatura, é você comparar o país, e você pode ter um erro, com a existência, nacionalmente, mas isso pode, você pode ver, alguma, um, e...